Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área e estamos de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento com a equipe de Thor aí, beleza? Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo e vamos lá Picionar aqui nossa Speed Vamos lá, eu tirei a ANB galera, porque ela estava dando muito erro de memória aquela visual não sei o que lá Tem um veículo abandonado aqui embaixo Na beira da rodovia Vamos ver se nós paramos e vemos lá o que aconteceu Vou parar aqui nesse canteiro aqui Deixa eu vir aqui Mandar o trânsito rodar mais devagar É... No G mesmo Ah... Slow Aí beleza, o trânsito rodar mais devagar aqui O carro parece estar com o motor zoado, ó Vamos já checar esse emplacamento aqui Não é nada a conta do veículo, vamos dar uma checada aqui, uma revistada nesse carro Tá o nome de Ana Sol Olha, vários sacos de maconha, vários... Nossa, tem bastante coisa aqui, uma máscara de palhaço Beleza Vamos... Chamar o... O guincho Beleza Beleza O guincho está vindo Subir para... Já está levando, ó Sobe 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 filho Vamos voltar aqui para a VTR Tendo um assalto aqui atrás, ó Tendo um assalto aqui atrás, ó Estamos sem taser Olha lá Parou, parou Ué, morreram? Ih, rapaz Deixa eu ver aqui, peraí Tentar fazer uma reanimação nesse maluco O maluco está doente Ih, morreu, mano, esse daqui morreu, hein Vai, rapido, rapido O maluco está doente Vou chamar o IML aqui É... Ah, não dá Bora, vamo ali É... Será que tem uma troca de tiro aí É... Será que tem uma troca de tiro aí? É... 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 Agora que não vai subir nessa Agora que não vai subir nessa Oh, damn! Vamos lá dar um apoio pra outra equipe, né? Beleza, galera. Como nós estamos de polícia rodoviária, eu vou deixar um pouco do deslocamento aí pra vocês. Estamos a 1.5 km aí deles. Da equipe que pediu apoio. Trajeto bom na rodovia, pegamos. Da equipe que pediu apoio. A gente está meleza. 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 Dispatcha a sua unidade. Fala! Fala! Você está indo agora! Fala! Aquele que está indo! Aquele que está indo! O que está indo? O que está indo agora? O que está indo? Eu tenho suas bolas! Jackass! Também! Você vai com a equipe de choque! Agora vamos chamar o IML aí! Os caras estavam bem armados, olha! Doze! E aqui estava de... Ele lá, um baita fuzilzão, essa mulher estava! Vamos chamar aqui o... O que é o Conor? Vamos falar que acabou o QRU Não tá aparecendo o IML aqui? Não, não tá aparecendo Aqui ó Nesses aqui deu pra chamar Umas equipes já estão saindo fora IML ali Tá, pegou o blindadão Levando tudo do choque Vamos lá, vamos continuar nosso patrulhamento aí Mágole louco esse QRU, hein? Vamos aproveitar e fazer um patrulhamento nessa região aqui Nossa, roubo na rodovia Na rodovia Responde code 3 1.5KM também 1.5KM também Veio Caraca dentro da loja aqui No... Não... Não... Chilliard PNOTX de moto VAMO PARA Vou furar o pneu dele Bela de joelho O outro ali era cúmplice Olha lá, um foi morto, era cúmplice Deixa eu pegar ele aqui e levar pro canto Tirar da rodovia e liberar a rodovia Vai ficar de joelho ai Deixa eu liberar o trânsito aqui Vai ficar em pé ai Deixa eu dar uma revistada nele Um pequeno saquinho de cocaína ele tinha, um saquinho de comprimidos não marcados Beleza Vou achar uma viatura aqui Pra vir buscar esse cara A viatura já está aqui Enquanto isso eu vou checar a moto Tinha um silenciador na moto escondido Vamos checar o emplacamento dela Beleza Beleza Tinha um silenciador na moto escondido 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 Vamos diminuir a velocidade aqui no... Tinha um silenciador na moto escondido Tinha um silenciador na moto escondido Será que aconteceu algum acidente aqui? Tinha um silenciador na moto escondido 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 Deixa eu ver Ah é nesse sentido mesmo Olha o trânsito ali Olha o acidente Ele pode deixar os caras passar mais rápido E aí Então nos Estados Unidos a polícia americana fica assim E aí 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 Deixa eu pegar um Fuzil aqui na viatura Beleza 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 Peguei um fuzil na viatura aqui Caso seja preciso Vamos na manhã Por aqui E aí 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 Deixa eu prender ele aqui Levar ele lá pra cima Beleza E aí Pega ele aqui Vamos levar pra uma partida e qualquer humanidade Que vai indivíricamente E aí Aqui Vou ver o que que ele tinha Ah, tinha droga Vamos checar Documento Ah, já era foragida Beleza, vamos levar ele pra DP já Corridão, corridão, corridão cara Deixa eu colocar ele aqui na viatura Vai, entra ai De boa ai Beleza, ta um KDP Marcada Entrada na faixa da esquerda E vambora Só aqui na frente tem que ficar esperto em um canteiro Ai Os caras do GTA meio loucão Vamos ver Os caras do GTA estão indo para me Eu não me engano Beleza, vamos levar ele na cela ali Ei Vamos ver se vai ficar nessa daqui Espero que não tenhamos mais pedidos Eu não me engano Tirar a gema dele aqui Tirar a gema dele aqui E beleza galera, assim nós vamos finalizar no vídeo Nós temos um 417 Espero que todo mundo tenha curtido Se curtiu não esquece, tá deixando o like e se inscrevendo no canal Beleza galera, é nóis, valeu, até o próximo e fui Beleza 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 Beleza